Estamos aqui hoje com o sonho concluído. É óbvio que a vida é feita de sonhos e nós temos que sonhar, temos que acreditar que de facto os conseguimos, não os conseguimos realizar por vezes no tempo que nós desejávamos, mas nada se faz sem tempo e com o tempo penso que conseguimos levar o barco a bom porto. Queria começar também por agradecer aos técnicos da Câmara Municipal, como é óbvio, trabalho também desenhado por eles. Queria também, para quem não conhece ou para quem não sabe, queria agradecer ali ao Sr. João, que é o empreiteiro que ganhou o concurso e que fez a obra. Agradecer a toda a gente que realmente colaborou na parte deste trabalho. Muita gente já me deu os parabéns, já deu os parabéns, portanto, ao Executivo da Junta de Freguesia, também ao resto do Executivo da Junta de Freguesia, também queria agradecer, da forma também como eles estão sempre ativos junto comigo, para que as coisas se consigam fazer. Foi sempre nossa intenção, a intenção do Executivo, a descentralização, o máximo possível de competências, naquela que é, digamos, a instituição que está mais próxima das pessoas, que é a freguesia. Ninguém é melhor do que a Junta de Freguesia, a Assembleia de Freguesia, para percepcionar que necessidades prementes é que tem para resolver, no fundo, os problemas às suas populações. E, por outro lado, também as Juntas de Freguesia têm máquinas, digamos, mais aligeradas, que permitem, naturalmente, fazer as coisas, às vezes não é com menos dinheiro, mas é mais rápido, são mais eficazes desse ponto de vista. E, enquanto estivermos à frente dos destinos do município, só faremos obras, quando tivermos condições financeiras para fazer obras. Porque há, claramente, na nossa cabeça, sempre uma preocupação, que é ter boas contas e ter boas obras. Não custa nada fazer muita obra e depois ter as contas desequilibradas, e alguém vai ter que pagar isso. E, portanto, enquanto estivermos, primeiro temos boas contas e depois podemos, então, investir e gastar esse dinheiro. Felizmente, nós temos condições para projetar novas obras, para sonhar com maior conforto, precisamente porque terminámos mais um ano em que a nossa dívida a fornecedores foi baixíssima, muito baixa, terminámos mais um ano em que reduzimos a dívida de médio e longo prazo em cerca de 1,1 milhão de euros, e, portanto, as contas completamente equilibradinhas. E, de tal maneira equilibradas, foi isso que nos permitiu também, quando as instituições têm essa capacidade, e, sobretudo, instituições públicas, têm que olhar e atender também aos seus concidadãos. E foi nessa exata medida que nós tomámos a decisão de reduzir o IMI. reduzir o IMI para todas as famílias, fizemos uma isenção, na taxa máxima possível que a lei permite, de isenção de IMI para as famílias que têm de 1 a mais de 3 dependentes, que vai de uma redução de 10 a 20%. Do mesmo modo que a própria lei permite que famílias que tenham valor patrimonial abaixo dos 66 mil euros, e um rendimento, portanto, não é o rendimento per capita, é o rendimento agregado da família inferior a cerca de 13 mil euros. Essas pessoas que reúnam cumulativamente essas condições, estão automaticamente isentas do pagamento de IMI. Isto significa, se quiserem, um rombo aos cofres da autarquia, ou seja, a autarquia deixa de receber em benefício das famílias, por ano, na ordem de 1 a 1,5 milhões de euros. Mas nós fizemos-o com o sentido de responsabilidade, com o sentido de precisamos de continuar a fazer obras estruturantes, mas precisamos também de devolver algum conforto às pessoas. Obrigado. 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 Obrigado.